Voltamos ao início do cerimonial. Vamos lá para as considerações gerais. O que as considerações gerais do cerimonial diz? Diz que é dever de todo militar da Marinha, da Marinha do Brasil, que estiver investido de autoridade, fazer cumprir o cerimonial e exercer fiscalização quanto ao modo pelo qual seus subordinados o cumprem. Agora ele vai lá também, quem é que pode modificar esse cerimonial? Só existem três autoridades que possuem o direito de modificar o cerimonial. São elas, o Ministro da Defesa, o Comandante da Marinha e o SEMA. Mas além dessas três figuras que podem modificar o cerimonial, ainda existem outras três situações em que o cerimonial pode ser modificado. A primeira delas é quando aquele, aquela pessoa que tem direito às honras, dispensar. Se ele dispensa, ele já está automaticamente modificando o cerimonial. As outras duas situações é enquanto o Comandante de Força ou o Comandante do Navio, mas isso é se estiver no exterior. Se o Comandante de Força ou Comandante do Navio determinar a modificação do cerimonial, no exterior está dentro do padrão. São situações que podem ser modificados. Agora, quantas proibições? Quando é que é proibido honras? Ou seja, quando não são prestados honras? Quando estivermos em faina geral, faina de emergência, faina de evolução decorrente de manobra, faina de evolução decorrente de exercício, durante atividades cuja paralisação afeta a segurança do pessoal e durante o cerimonial, a bandeira. Toques, continências e salvas não são prestados. Atenção! Não são prestados toques, continências e salvas na presença de qualquer autoridade a quem caiba honras superiores. Lembrando que tem exceção lá na transmissão de carro que a gente vai ver mais lá na frente. Também não são prestados toques, continências e guardas de salvas quando o período for entre o arriar e o hastear da bandeira nacional. Também não é feito durante o funeral e durante os dias de luta oficial por motivos que não são previstos como honras fúnebres. A ausência de corneteiro ou bandas. Nas OEMs em que não existir ou não estiver disponível corneteiro ou banda, são cancelados os toques, os exórdios, hinos previstos ao longo do cerimonial e apenas são mantidos os toques de apito. Honras de posto acima. Essa questão de honras de posto acima é ato privativo do presidente da república em casos excepcionais. Então honras de postos acima em casos excepcionais. E detalhe, há militares da reserva ou reformados. Bom gente, vamos terminando aqui o primeiro vídeo aí, o vídeo 01 da parte de cerimonial. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho aí para ajudar a manter e divulgar esse trabalho.